Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Estamos fazendo a cobertura do evento de Natal do D.I.R. E nesse vídeo aqui, nós vamos fazer a segunda batalha no Parque de Diversões. Cara, a batalha tá fácil, porém eu fiz umas cagadas. E aí você vai aprender com as minhas cagadas e vai fazer certo. Então, bora conferir o vídeo. Mas antes, curte esse vídeo aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Bora lá? Vamos lá. Derruba a porta que dá para a parte interna do parque. Espero que o depósito de presentes esteja lá. É... Estamos preparados, né? Estamos preparados. Vamos pegar aqui a nossa abobrinha. Roda gigante. Provavelmente a roda gigante vai conseguir invocar essas porcarias aí também. Então... Já vamos logo nela. 100% de chance. Então mete bala. Faz uma. Boa. Matei uma roda gigante, que eu acredito ser o maior perigo desse lugar. E... Carrinho de hot dog? Não. Esse ali não é o carrinho de hot dog. É esse aqui. Ah, vamos gastar aqui nossa... Nossa pistolinha logo. Vamos parar ele aqui. Deixar ele imobilizado. E trazer o abobrinha para cá. Então esse carinha cura, hein? Quem invocou? Eu não vi quem invocou. Eu não vi quem invocou, cara. Nossa, eles são fortes. Não gostei não. São fortes. Eu acho que eu vou tentar matar aquele transformador, velho. Tentar matar o transformador. O carrinho de cachorro quente está com 338 de vida. Dois tiros de pistola. Beleza. Carrinho de fogo de artifício. Um tiro de pistola. Provavelmente mata. Não matou. Tem que mandar outro. Beleza. Vamos ter que matar aquele cara ali, tá? Eu acho que ele está... Mano, é esse aqui, ó. É esse cara aqui que está invocando. Deixa eu ver o nome dele. É o... Diversão. É o Diversão. Então, mata o Diversão assim que der. A roda gigante provavelmente também invoca também, viu? Mano! Está curando ele? O que é isso, cara? Está curando ele. Ah, e o que é que eu faço aqui agora, mano? Vou ter que matar essa porra aqui primeiro. Boa. Boa. E... Matamos? Não matamos. Bom, agora ele não vai mais ser curado. Então, a gente tem que dar uma ignorada nesses daqui. E matar ele logo. Bora tentar passar essa... Acho que não dá para passar. Vou ter que matar esse cara. Ele tem mil de vida. Então, vou ter que usar a Coruja. Opa! Dá para usar a Coruja aqui, hein? Deixa eu ver. Dá para usar a Minigun também. 100% de chance de acerto. GG. Boa. É, não tem muita coisa que se fazer aqui agora. Então, eu vou acertar ele com a pistola. E encerrar. Acho que agora a gente ganha, hein? A armadura aqui salvou para caramba, mano. A armadura de tanque ir resistindo. Ó. E eu acho que ainda vou perder vida, viu? Vamos ver. Ele tem 1110 de HP ainda. Finalizamos. Morreu. Agora a gente pode matar esses cornos aqui de boa. Tranquilo. Vou tentar me mover para essa árvore aqui que tem uma chance de esquiva na árvore, tá? Vamos ver. Não consegui esquivar. Tomaram contra-ataque os dois. E agora eu venho para cá e finalizo ele na pistola. Beleza. Conseguimos passar da segunda parte. Ih! Perna quebrada. Quebrou uma perna com a armadura de tanque, hein? Manos, essa batalha foi tão boa, mas tão boa, que eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Foi melhor do que a batalha do terceiro boss. Cara, a batalha do terceiro boss foi tão ruim, tão ruim. Poxa, como que eles capricham na batalha do parque e eles não capricham no boss, cara? Que viagem. Mano, que loucura. Enfim, gostei pra caramba dessa batalha. Estou curtindo o evento de Natal. E você, já curta também esse vídeo. Comente alguma coisa que você achou legal. Dê alguma dica aí para alguém. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! E a gente se vê no próximo vídeo.